Milk Shake Milk Shake Milk Shake Homem-me-o-shake Chamada Vanda Homem-me-o-shake Chamada Vanda Homem-me-o-shake Chamada ronda Vou me rechei Chamada ronda Vou me rechei Vipipiuque, shake Vipipiuque, shake Vou me rechei Chamada ronda Vou me rechei Chamada ronda Vou me rechei Chamada ronda Vou me mexer, chamar do vamba 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 Tome um shake, chamas o Vanda 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 Humildo shake, chamado Wanda 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 Homem-Shake, 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 chamado Wanda Chama do Vanda 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 Chamado 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 Vanda Homem-Shake, 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 chamado Vanda Boobie, shake Tô mais ouada 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 O meu Sheik, chamado Vanda 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 Boom, baby, shake Chamada vanda Boom, baby, shake Chamada vanda Boom, baby, shake Chamada vanda Boom, baby, shake Boom, baby, shake Chamada vanda 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 Boom, baby, shake Baby, 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 baby, shake O meu shake, chamado Vanda 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 Um milkshake, chamado Vanda Um milkshake, chamado Vanda Um milkshake, chamado Vanda Um milkshake, chamado Vanda O meu shake, 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 chamado Vanda O Milo 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 Shake O Milo Shake, chamado Vanda O Milo Shake, chamado Vanda O Milo Shake O Milo Shake, chamado Vanda 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 Pupi 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 P Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amo e o Sheik, chamado Vanda 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 Vou me mexer, chamar do 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 Vanda O meu shake, chamado 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 Vanda Viva o shake, chamado Vanda O meu 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 shake, chamado Vanda Tome o Sheik, 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 chamado Vanda O Milo Shake 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 O Milo Shake Chamado Vanda O Milo Shake Chamado Vanda O Milo Shake O Milo Shake O Milo Shake O Milo Shake Chamar duvanda Com o milkshake Chamar duvanda Com o milkshake Chamar duvanda Homem eu shake, chamado vanda 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 O que eu achei, 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 chamado Vanda Pumbi no shake, chamava e vanda Pumbi no shake, chamava e vanda Pumbi no shake, chamava e vanda Shake, Mickey Bill, 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 Shake Homem-E-L-Shake, chamado Wanda Homem-E-L-Shake, chamado Wanda Um milkshake, chamada Vanda 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 Tome no shake, chamado 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 vanda Um milkshake, chamada 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 Vanda Ouvi o shake Chamado 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 vanda Chamado vanda Ouvi o shake Ouvi o shake Chamado vanda 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 Ouvi o shake Ouvi o shake Chamado vanda Vou me mexer, chamar duvanda 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 O meu e-shake, chamava-vanda 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 O meu Sheik, chamado Vanda 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 Como eu sei, chamado Vanga 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 Tome um shake, chamado Wanda 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 O meu Sheik, chamado Vanda 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 Um milkshake, chamado Randa Um milkshake, chamado Randa Um milkshake, chamado Randa Bambi o Shake, chamado Wanda 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 O meu sei, chamar de banda 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 Shake, Big Bill, Shake, Big Bill, Shake Big Bill, Shake, Big Bill, Shake Homem-El-Sheik Chamado Vanda Homem-El-Sheik Chamado Vanda Um milkshake, chamada de venda 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 Um milkshake, chamada venda Um milkshake, chamada de venda Um milkshake, chamada de venda Um milkshake, chamada de venda Um milkshake, chamada Um milkshake, chamada venda Um milkshake, chamada de venda Um milkshake, chamada de venda Um milkshake, chamada de venda Tome um shake, chamada Vanda 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 O meu shake, chamado 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 Vanda Homem eu 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 shake, chamado vanda Ouvir o chê, chamar do 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 vanda Como eu sei, chamar do Vanda Como eu sei, chamar do Vanda Boobie o Sheik, chamar do Vanda Boobie o Sheik, chamar do Vanda Boobie o Sheik, chamar do Vanda Homem-o-shake, chamado 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 Vanda Vou me mexer, chamar do vamba 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 Boobie, shake Chamada vanta 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 Boobie, shake O meu shake, chamado Wanda 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 Um milho e sei, chamar de vanta 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 O meu shake, chamado Wanda 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 Homem-Shake, 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 chamado Wanda O meu shake, chamado Vanda 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 Homem-me shake, chamado Wanda 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 O meu shake, chamada Vanda 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 Chama do Vanda Um milkshake 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 Chama do Vanda Tome um shake, chamado 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 Vanda Vou me mexer Chamar por venda 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 Tome um shake Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Tome um shake Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Chamar por venda Chamar por venda Chamar por venda Vou me mexer Vou me mexer Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Chamar por venda Chamar por venda Vou me mexer Chamar por venda Chamar por venda Chamar por venda Vamos shake, chamar do Vanda 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 Vanda Homem do Sheik Chamado 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 Vanda Homem do Sheik Homem do Sheik Chamado Vanda 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 Homem do Sheik Homem do Sheik Chamado Vanda Homem do Sheik Chamado Vanda Homem do Sheik Homem do Sheik Chamado Vanda Homem do Sheik Chamado Vanda Homem do Sheik Chamado Vanda Homem do Sheik Homem do Sheik Chamado Vanda Homem do Sheik Chamado Vanda Chamado Vanda Homem do Sheik Chamado Vanda Tome um shake, chamado Wanda 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 Vou me mexer, chamar do vamba 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 O meu shake, chamado Vanda 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 P-P-Piu, shake P-P-Piu, shake O meu shake Chamado Vanda 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 P-Piu, shake 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 Chamado Vanda Um milkshake, chamada 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 Vanda Chamado 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 Vanda Homem-Shake, 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 chamado Vanda Ouvir a shake, chamar do vamba 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 O Milo Shake, chamado Vanda 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 O meu 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 shake, chamado Vanda O Milo 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 Shake O Milo Shake, chamado Vanda O Milo Shake, chamado Vanda O Milo Shake, chamado Vanda Vou me mexer Chamar a vovanda 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 Toma o mexer Chamar a vovanda Toma o mexer Chamar a vovanda Toma o mexer Um milho e sei, chamar de venda Um milho e sei, chamar de venda Um milho e sei, chamar de venda Um ano cheio, chamado Wanda Um ano cheio, chamado Wanda Boobie, shake, chamar do Vanda Boobie, shake, chamar do Vanda Boobie, shake, big, 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 big Um milkshake, chamado Vanda 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 O meu e sei, chamar do banda 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 Tome um shake, chamado Wanda 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 Boobio e shake, chamar de vanda 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 Vou me mexer Chamar o 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 vanda Chamar o vanda Vou me mexer Chamar o vanda Vou me mexer Chamar o vanda Chamar o vanda Vou me mexer Chamar o vanda Vou me mexer Chamar o vanda Chamar o vanda Vou me mexer Chamar o vanda Chamar o vanda Vou me mexer Chamar o vẫ Chamar o vanda Vou me mexer Chamado Vanda Homem-o-shake 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 Um milagre Chamado Vanda 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 Homem-o-shake, 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 chamado Vanda O meu shake, 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 chamado Vanda Uma meia shake, chamada o Vanda Uma meia shake, chamada o Vanda Um milho e sei, chamar de vanta 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 O meu shake, chamado Wanda 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 Vipipiu, shake Vipipiu, shake Um milkshake Chamado Vanda Um milkshake Chamado Vanda Um milkshake Chamado Vanda Um milkshake Chamado Vanda Vipipiu, shake Vipipiu, shake Vipipiu, shake Vipipiu, shake Um milkshake Chamado Vanda O meu e-shake, 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 chamado Vanda Homem o Sheik, 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 chamado Vanda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Homem do Sheik, chamado Vanda 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 Tome o 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 Sheik, chamado Vanda Boobie, eu sei, eu mais me 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 vanda Boobie o shake, chamada 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 vanda Chamado Vanda Onde eu sei? 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 Chamado Vanda Homem eu shake 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 Homem eu shake Chamado Vanda 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 Homem eu shake Homem eu shake Chamado Vanda Homem eu shake Homem eu shake Chamado Vanda Homem eu shake Chamado Vanda Homem eu shake O Milo Shake, chamado Vanda O Milo Shake, chamado Vanda O Milo Shake, chamado Vanda O Milo Shake Chamado Vanda Homem o Sheik 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 Chamado Vanda Homem-Shake, chamado Wanda 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 Um milho shake, chamar de banda 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 O meu shake, chamado Vanda 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 Homem-Shake, chamado Wanda 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 Boobie, shake Chamada vanda 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 O meu shake, chamado 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 Vanda Um milho e sei, chamar de vanta 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 Tome um shake, chamado Wanda 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 Boom, shake, chamado Vanda 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 Tome um shake, chamar do 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 Vanda Um milkshake, chamado 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 Vanda O meu shake, chamado Wanda 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 Vou me mexer Chamar do vamba 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 Viu, shake, vim, viu, shake Viu, shake, viu, shake O meu shake, chamado Wanda 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 O meu shake, chamado Vanda 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 Vou me mexer, chamar do 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 vanda Vou me mexer, chamado vanda Vou vir a shake Chamada vanda Vou vir a shake Chamada vanda Boom, baby, 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 shake Boom, baby, shake Chamada vanda 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 Um milkshake, chamado Vanda Um milkshake, chamado Vanda Um milkshake, chamado Vanda Um milkshake, chamado Vanda O meu shake, chamado Wanda 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 O meu shake, chamado Vanda 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 Boobie, shake Chamada e randa Boobie, shake Chamada e randa Boobie, shake Boobie, shake Chamada e randa Boobie, shake Chamada e randa Boom, boom, shake Chamado, vanda Boom, boom, shake Chamado, vanda Boom, shake Chamado, vanda Boom, 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 shake Big, 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 boom, shake Ombio e o Sheik, chamado Vanda 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 O meu 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 Sheik, chamado Vanda zemper Vanda O meu shake, chamado 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 Vanda O Milo 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 Shake, chamado Vanda O meu xeric, 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 chamado Vanda Vamos shake, chamar do 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 Vanda Um milkshake, chamado Wanda 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 Onde we shake, 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 chamado Wanda Homem-o-shake, chamado Vanda 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 Um milho e sei, chamar de 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 vanda O meu shake, chamado 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 Vanda Viva o shake, chamado Vanda O meu 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 shake, chamado Vanda Homem-Shake, chamado Wanda 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 O meu shake, chamado Wanda O meu shake, chamado Wanda O meu shake, chamado Wanda Ouvi-me, sei Chamado Vanda 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 Homem o Sheik, chamado Wanda 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 Tome o shake, chamar do vanda 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 O Mila Shake, chamado 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 Vanda Vamos ver o Sheik, 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 chamado Vanda O meu 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 Sheik, chamado Vanda Vou me mexer, chamar a duvanda 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 Vou me mexer, chamar do Vanda 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 Vou me mexer, chamar de 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 vanda Tome um shake, chamado Wanda 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 Chama do Vanda 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 O meu shake, chamado 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 Vanda Onde eu achei, 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 chamado Vanda O meu shake, chamado Wanda 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 O meu shake, chamado Vanda 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 O Mila 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 Shake, chamado Vanda O Milo 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 Shake, chamado Vanda O meu shake, chamado Wanda 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 O meu shake,uly O meu shake, chamado Wanda O meu shake, llamado Wanda O meu shake, chamado Wanda O meu cheque, chamado Vanda 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 O meu shake, chamado Wanda 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 O Mila Shake, chamado Vanda 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 Homem-Shake, chamado Wanda Homem-Shake, chamado Wanda Um milho shake, chamada vanda 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 Tome o Sheik, chamado 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 Vanda O meu 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 shake, 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 chamado Vanda Pim-pim-pim, shake Pim-pim, shake Um milho shake Chamado Vanda Um milho shake Chamado Vanda Um milho shake Chamado Vanda Vou me mexer Chamar do 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 Vanda Vou me mexer Vou me mexer Chamar do Vanda Chamar do Vanda Vou me mexer Chamar do Vanda Vou me mexer Chamar do Vanda Vou me mexer Vou me mexer Chamar do Vanda Chamar do Vanda Vou me mexer Vou me mexer Chamar do Vanda Transcrição e Legendas Pedro Negri